Com tudo aos que receberam e aos que creram em Teu nome Deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Que somos os Teus filhos Que somos os Teus filhos O Pai me adotou Teu amor me encontrou Eu era órfão Hoje sou filho Eu era órfão Deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos O Espírito de Deus O Pai me adotou Teu amor me encontrou Eu era órfão Hoje sou filho Hoje sou filho Não sou 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 Teu amor Não sou 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 Soluções criativas. Soluções criativas é, às vezes, você tenta encontrar soluções complexas demais. Você tenta achar algo da maneira mais difícil, mas, às vezes, as coisas simples vão solucionar o seu problema. Isso acontece muito no mundo corporativo. O segundo aqui é 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos falar de ansiedade aqui, né? Quem não é ansioso no ambiente de trabalho, acho que todo mundo hoje. 99,9% das pessoas. Então, esse versículo aqui, 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Um exemplo corporativo. Cultivar a resiliência envolve entregar suas preocupações e estresse a Deus. No ambiente profissional, quando você confrontar situações estressantes ou incertas, busque a presença de Deus por meio da oração e confie em sua provisão. Essa atitude permitirá que você mantenha uma perspectiva equilibrada e uma mentalidade resiliente. Então, calma. Não precisa ficar ansioso, não. O que vai acontecer e o que você podia fazer para aquilo não acontecer, você já fez. Você precisa entender. Você já fez tudo o que você poderia fazer? Fiz. Agora está nas suas mãos ou fora das suas mãos? Está fora das minhas mãos? Então, deixe nas mãos de Deus. Faça a sua oração e que eu tenho certeza que o melhor vai ser feito para você. E depois aqui nós temos o terceiro, Tiago 1,12. Bem-aventurado é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Olha como é forte também esse versículo. No exemplo corporativo, a resiliência pode ser desenvolvida ao perseverar nas diversidades do trabalho. Ao manter um foco constante nos seus objetivos, nos princípios que guiam sua conduta profissional, você pode superar desafios no trabalho e se fortalecer à medida que avança em direção ao sucesso. Aqui está mais ou menos Z. Ao manter foco constante nos seus objetivos. O que é o seu objetivo no seu trabalho? Todo mundo sair de casa para trabalhar tem um objetivo, tá? E o objetivo não é falar mal dos outros, seu colega de trabalho, muito pelo contrário, né? Você tem que entender que o tempo está passando para todo mundo. O tempo está passando e nós sabemos que ele não volta. Então, o que é o seu objetivo? Você já pensou nisso? O que você quer daqui a um ano, dois anos, no ambiente corporativo, ou você quer estar daqui a um ano, dois anos na sua empresa? Você está se preparando para isso? Você está estudando? Você está disponibilizando coisas novas? O que você está fazendo? Esse Tiago 12 é muito importante, esse versículo. No quarto, aqui é Josué 1, 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A resiliência exige coragem e autoconfiança. Lembre-se que Deus está com você e que Ele lhe deu habilidade e recursos para enfrentar os desafios do ambiente de trabalho. Mantenha uma atitude positiva, seja proativo na busca de soluções e não permita que as adversidades impeçam o seu progresso profissional. Isso aqui é interessante. Lembre-se que Deus está com você e que Ele lhe deu habilidades e recursos para enfrentar os desafios do ambiente de trabalho. Primeiro, Ele lhe deu a oportunidade de você ter um trabalho. Então, dê valor a isso, tá? Às vezes você sonhou e planejou e pediu adeus para um trabalho, você consegue e depois de três meses você está fazendo corpo mole. Então, pera, tenha seus objetivos, foque nos seus objetivos e busca soluções, porque se você não buscar soluções para o seu ambiente de trabalho, a empresa pode ficar sem recurso. Se ela ficar sem recurso, você vai ser demitido. Eu já falei isso e falo sempre. Não existe almoço grátis. Não existe um cálculo onde a empresa simplesmente se torne uma unha. Isso não existe. E o quinto aqui, o versículo é Romano 5, 3, 4. 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Dá só uma olhada nesse versículo, gente. Romano 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A tribulação produz perseverança. A perseverança é aprovada, ou seja, no meio dos problemas que acontecem na vida, ou você vai ali? Então, mantém o seu caráter. E o caráter aprovado, mantém a esperança, a esperança de ser leal ao que você gostaria, se colocar no lugar do outro, ao que você gostaria que você gostaria com você. Exemplo corporativo. A resiliência é desenvolvida através das experiências adversas. Em vez de ser desesperado dos africos profissionais, como oportunidade de crescimento e aprendizado. Resiliência é construída ao superar obstáculos, adquirir novas habilidades, desenvolver um caráter aprovado que inspira esperança em si mesmo e nos outros. Esteja aberto. Isso aqui ele está dizendo o seguinte, gente, esteja aberto aos feedbacks, tá? E também aos erros. Não adianta nada. Quem acerta em tudo não aprendeu nada, tá? Esse é o que eu sempre falo, pessoal. Quem acerta em tudo nunca aprendeu nada. Os erros constroem o seu caráter, constroem a sua vida e constroem principalmente, a gente está falando de ambiente corporativo, né? A sua profissão. E o mantém sênior onde você está, né? Tanto no seu soft skill quanto no hard skill. E tem uns exemplos práticos aqui de hoje. Hoje foi o quinto dia, já estamos aí no quinto dia, começou dia 1º de novembro. Esse é o quinto dia de devocional. Todos os dias, às 23 horas, nós temos um encontro marcado aqui nesse devocional. E espero que esteja fazendo sentido pra você. Já recebi alguns feedbacks legais e tem algumas pessoas assistindo. Estou deixando gravado no YouTube esses devocionais pra que você que não possa assistir às 23 horas possa assistir depois. E é muito bom ter você aqui comigo, tá bom? Então, te espero no encontro. Marca aí na sua agenda. Te espero amanhã às 23 horas para o nosso devocional. Um abraço e até mais.